Bom dia, nação vinegra, nação de bem. Primeiramente eu quero começar a nossa manifestação de hoje agradecendo aí pela vida dessa mulher incrível, sabe? Dessa profissional incrível que é a Mari Rios, que ela tá tendo coragem de primeiramente levar pra justiça denunciando a denúncia de assédio moral que ela sofreu dentro do clube. E assim, esse gesto seu, Mari Rios, tem encorajado outras mulheres a denunciar a Esculhambação se tornou o Ceará Esporte Clube. Porque o clube no Dia das Mulheres ele lança uma camisa pra vender. Só que o que se vê dentro do clube, reiteradamente, são a prática desse crime de forma nefasta. E tá aí mais uma vez, essa brilhante jornalista, essa brilhante profissional, tendo a coragem de mais uma vez denunciar toda essa Esculhambação se tornou o Ceará. E eu queria pedir encarecidamente que a torcida, quando visse a Mari, quando visse a Bia Farias, quando visse aquela moça que foi cozinheira do Ceará, que denunciou também no processo, a gente se curvasse essas mulheres, sabe? Porque falar e enaltecer uma mulher só no dia 8 de março é muito pouco pra essa grandiosa e apoteótica nação alvinegra, sabe? Falar que respeita a mulher e comprar só uma camisa pra sua companheira, sua namorada, sua esposa, uma camisa do Ceará é muito pouco. Diante dessa nefasta e absurda situação que tenha cometido o Ceará. E mais uma vez, falei e reitero, Mari trazendo essas informações pra torcida, mostrando o que é que tá acontecendo dentro do clube. E se for necessário o processo de moralização do futebol, a partir do meu Ceará, eu sou capaz de cortar na carne. Porque o que a gente tem visto, isso não pode ser perpetrado em pleno século XXI. Mulheres sendo assediadas moralmente, mulheres sendo assediadas sexualmente, mulheres sofrendo todo tipo de absurdo dentro do clube. Pessoas usando o emprego pra subjulgar as mulheres. Cara, isso foi uma atrocidade pleno século XXI, meu irmão. Vamos parar com isso. Tenho vergonha na cara. Acabo com essa vagabundagem, meu povo. Vocês acham que isso vai passar em colume? Não é a primeira e nem a última. Mais uma vez, a Mari Rios tá trazendo. Mas a Bia já denunciou. A Bia já disse. Se vocês soubessem o que acontece dentro daquele carro de Alencar Pinto, vocês iam ficar embasbacados. Vocês iam ficar enojados. E nas mais diferentes funções. A menina do futebol, as atletas da categoria de base. São as funcionárias do clube. Todo tipo de esculhambação dentro do Ceará. E me perdoe, isso reflete campo? Claro que reflete, meu amigo. Vocês acham que você vai fazer o mal a alguém e vai passar em colume? Vocês acham que tem tanto funcionário afastado aí, com processo de depressão, que se tratando de depressão porque o Ceará deixou essas pessoas doentes. Vocês acham que isso vai passar em colume? Existe uma justiça divina, meus irmãos. E essa justiça de Deus, ela não falha. Pessoas feridas, pessoas que estão passando por tratamento psicológico, psiquiatra, tomando medicação porque o Ceará destruiu a vida deles. E não foi o Ceará, não foi a instituição Ceará. Foi essa cambada, essa quadrilha que se apoderou do clube. Bosco Farias, dê o seu microfone, pare de receber boi. E dê o microfone para essas mulheres falar. Dê o microfone para essas pessoas falarem, porque o Ceará tem mais de 15 funcionários afastados para tratamento médico. Pessoas com depressão que ficaram doentes dentro do clube, rapaz. E são essas pessoas que eu tenho que me curvar, porque é todo tipo de esculhambação dentro desse clube. E nós não aguentamos mais. E nação alvinegra, guarde bem essas minhas palavras. Eu falei há uns 15 dias atrás, mesmo no empate, mesmo na derrota que o Ceará sofreu, disse, ó, o atleta estão com salários atrasados. Aí a diretoria vem logo a público e disse, não, não tá, não. Isso aconteceu em 2022, rapaz. Jogador não vai fazer o que eles fizeram ontem, dando chutão, balão, dando passe pro vento. Aquilo ali não é desplicência, não, macho. Aquilo ali que o jogador simplesmente perdeu a tara, porque tá com salários atrasados. E o culpado é o treinador? É não, meu irmão. O culpado não é o Mancini. Mais uma vez, o Ceará tá usando de um artifício, de uma covardia contra um profissional. Mas eu quero lembrar você do fato. Quem é o presidente do sindicato dos treinadores profissionais? Mancini. Enderson Moreira votou no Mancini, Cuca votou no Mancini, Dorival Júnior votou no Mancini. Todos os grandes treinadores de futebol do Brasil votaram no Mancini. Ele quase foi ter aclamado o presidente do sindicato dos treinadores profissionais. Sabe por quê? Porque Mancini é um cara que agrega, rapaz. O culpado do Ceará são esses 112 vagabundos que estão aí dentro. Essa quadrilha que se apoderou do clube, rapaz. Ou quem é o culpado dessa menina estar sendo assediada? Quem é o culpado de nenhum jogador de referência querer vir mais pro Ceará? E vai acontecer isso com relação aos treinadores, rapaz. Vocês acordam. Nenhum treinador de referência vai querer vir pro Ceará numa esculhambação dessa. Que basta o cara ligar pro Mancini. Ou vocês acham que eles não se falam? O treinador vai ligar pro outro, vai ligar pro Mancini e vai dizer, ei Mancini, como é que tá o Ceará? Esse rapaz não vai não. Salário atrasado. Tá uma esculhambação lá dentro. Guerra pelo poder. Entre eles mesmos lá dentro do clube. Todo tipo de esculhambação, usando o clube pra palanque político. Existe um pré-candidato a prefeito lá que manda dentro do Ceará até hoje ainda. Inclusive na votação ele e os filhos não foram votar a favor do sócio votar. Existe gente que diz que trabalha pelo Ceará, mas quando chega uma votação eles votam contra a razão de existir do clube, que é o sócio torcedor, que é o torcedor. A razão de existir desse clube. Treinador vai pegar o telefone e vai ligar pro Mancini, porque ele é o presidente do sindicato dos treinadores, macho. Se nenhum jogador de referência quer vir pro Ceará, vocês acham que algum treinador de referência vai querer vir? Um time papocado de dívida, devendo a Deus e o mundo. Por que que o jogador não quer mais vir? Ei, meu irmão, pra que que eu vou pro Ceará? Que eu vou pra lá pra não receber. Um mês lá tem 90 dias. E o problema do Ceará não é dinheiro. O problema do Ceará é essa roubalheira que tomou conta do clube. É essa esculhambação que tomou conta do clube, macho. Porque eu não posso aceitar o clube com 13 patrocinadores, 13. Já recebeu mais de 100 milhões esse ano. E tá lá o clube papocado de dívida, jogador com salário atrasado, rapaz. Nós estamos no mês de junho, ó. Mês de junho. E eu conheço bem esse filme. Eu vi esse filme acontecer em 2012, 2022. Eu vi esse filme acontecer em 2015. Sabe o que que vai acontecer? Esses caras vão ficar se arrastando, vão dar bicha aí pro atleta aí agora. Pra calar a torcida, que a torcida tá revoltada. Dá um pirulito. Porque é isso que eles fazem há muito tempo. É só pirulito. Pro torcedor é só pirulito. Vão dar um pirulitozinho pro torcedor. 3 ou 4 vitórias. Pra dizer que a culpa era do Bancini. Vão jorrar dinheiro. Dentro do vestiário. Que é pro jogador correr atrás da bola. Que é pra torcida esquecer um diazinho. Eu falei que isso ia acontecer. Vão ficar ludibriando o torcedor até setembro, outubro, quando chegar a eleição. Depois de outubro, será que se lasque? Vocês sabem bem do que eu tô falando. ano. Em 2022, eu disse, ó, Evandro Leitão já é o pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Eu disse, 2022. Vão ficar usando o Ceará pra essa esculhambação até chegar a eleição. Eu pide o Ceará, sobe, sobe não. Sobe não. Vão ficar ludibriando o torcedor com essa lorota que time vai subir até a hora da eleição. Quando terminar a eleição, Evandro Leitão Leitão é eleito, meu amigo, que se lasque o Ceará. O problema do clube, macho, é essa esculhambação. O problema do Ceará não é dinheiro. É roubalheira que tomou conta do clube. Treze patrocinadores dentro do clube. Sessenta milhões foram arrecadados só de direita de transmissão, meu amigo. Vocês acham que o caso Barleta não ecoou? Por que que o treinador do Ceará não queria vir em 2022 pro Ceará? Fora atrás de um, de um estudante de treinador, que era Lúcio Gonzalez. Depois colocaram o Juca no local. Porque ninguém queria vir pro Ceará, porque eu sabia que o Ceará, o salário tava atrasado, rapaz. Vocês vão vir, vão ver aí, talvez um Raimundinho. Vão atrasar, vão bater na porta do Paulinho Kobayashi. Vocês querem a solução, a salvação pro Ceará? Eu tenho dois nomes pra salvar o Ceará. Pode me chamar de doido. Mas esse aí pega o barco e conhece. Vai chegar agora a hora de trazer jogador. Esses caras conhecem o mercado do Norte e Nordeste. Pense aí, já que o Ceará não vai conseguir trazer um treinador de grande referência, se trouxer não vai pagar, porque não pagaram nem o Guto ainda. Ainda tô atrasado com o Guto, fizeram um acordo com o Guto e não pagaram o Guto na primeira passagem do Guto. Tão devendo o Enderson Moreira até hoje. Mas vocês acham que o treinador vai querer vir? Pode me chamar de louco. Pode me chamar de louco. Tem dois caras. Dois. Que é coisa nossa. Já que o Ceará não vai conseguir trazer um treinador de referência, ele não gosta, ele gosta de treinador banana, porque treinador do Ceará pode chegar dando murro na mesa. Porque se quisesse um cara pra chegar e salvar o Ceará, dar o murro na mesa e abraçar o jogador, chama-se Wanderlei Luxemburgo. Ah, é ultrapassado, meu amigo, o Wanderlei conhece bem do riscado. Só que o Wanderlei Luxemburgo chega e dá logo um murro na mesa. Bora pagar os jogadores aqui, bora. Jogador pode ficar com salário atrasado. Não, bora pagar o jogador. Se vocês quiserem que eu ganhe o vestiário, vocês têm que pagar tudo que devem os atletas. Ele não quer esse tipo de treinador. Ele quer treinador banana. No Ceará só serve treinador banana. Aqueles que se calangam, só chegam e ficam balançando a cabecinha. Que a salvação do Ceará, bom e barato, vai te livrar o Ceará de uma série C. Pode me chamar de louco. Chama-se Flávio Araújo. Já que não tem condição de trazer um treinador de peso, traga o Flávio Sapinho. Procure saber onde é que tá Oliveira Canidé aí. Ah, o Ceará vai se acabar. Eu sei que vai ter muito torcedor me chamando de doido. Mas vai chegar uma janela agora e o Ceará não tem dinheiro pra contratar. Tem dinheiro pra pagar nem o salário, rapaz. Quem é que conhece o Nordeste como ninguém? Quem é que conhece a Praça do Norte todinha? Quem é que conhece o Nordeste como a palma da sua mão? Flávio Araújo, Flávio Sapinho. E ele sabe onde é que tá os melhores da região. E ele consegue pagar dois, três salários a um jogador que acaba se matar em campo. Aí vocês vão ver um time se matando em campo. E olhem pra mim. Ouçam o que eu digo. A salvação do Ceará tá dentro do Ceará. Flávio Sapinho vai lá olhar o Pabllo. Flávio Sapinho vai saber porque é que Daniel Mazzarocco não pode jogar nesse clube. Flávio Sapinho vai atrás de um monte de gente que pode fazer a diferença no clube. Porque a salvação do Ceará tá dentro do Ceará. O problema é que eles querem mamar nos jogadores. Querem simplesmente não botar Pabllo pra jogar porque o jogador vai estourar dentro do clube e eles não vão poder vender o jogador porque a torcida vai pra cima. Não vou fazer campanha da terra arrasada. Tira essa quadrilha daí de dentro. O problema do Ceará é essa quadrilha que se apoderou do clube. Tire, arranque essa quadrilha daí de dentro. Vocês vão ver um novo clube. Que a salvação do Ceará tá dentro do Ceará. Vocês querem ver o time subir? Traga um jogador que olha pra categoria de base. Pega esse Daniel Mazzarocco. Pega o Zé Neto, volante. Vocês querem ver o time subir? Pega um cara que olha pro Pablo. Vocês querem ver o time subir? Pega um cara que veja esse goleiro que pega tudo, o César, na categoria de base. Salvação do Ceará tá dentro do Ceará. Agora, a quadrilha não deixa esses meninos jogar. Porque, falei e reitero, esses meninos, o dia que jogar vai ser um Arthur Cabral da vida. Não sai mais do clube, não sai mais do time. Porque a torcida, depois que vê, olhar, a torcida entende. Sabe que o menino vai deixar suor, sangue e lágrima. E acaba com essa vagabundagem. Porque o problema do Ceará tá aí o Cruzeiro. O Cruzeiro já pagou a primeira parcela do Jonathan. O que é que fizeram com o dinheiro? Agora me diga, macho. O campeonato... Que o Ceará precisa dar vida pra subir. Como é que eu posso aceitar? Um time que quer subir, vende o melhor zagueiro? Vende e não doa. E doa ainda parcelado. Isso é uma esculhambação, macho. É dinheiro? É não. Porque 13 patrocinadores já deixaram dinheiro aí. 13. Já passaram dos 100 milhões de arrecadação. Porque entrou 60, só direito de transmissões. Entrou em março. Cadê o dinheiro do Ceará? E tá aí todo tipo de roubalheira dentro do clube. E o clube papocado. Por quê? Porque o câncer do Ceará, vocês sabem quem são. São 112 pessoas que decidem por 3 milhões de abnegados. 3 milhões de apaixonados. Eu quero saber como é que essa conta vai fechar. E nós não vamos nos calar. Porque vocês estão vendo dia após dia. Tudo que a gente tem que falar tá acontecendo. Tá aí mais uma vez a Maria os mostrando. Denúncia de assédio sexual ou assédio moral dentro do clube. Eu quero saber, macho. Até quando a torcida vai entender que o câncer do Ceará chama-se 112 vagabundo. E nós queremos saber cadê o dinheiro desse clube. Porque com esse patrocínio de 46 milhões, já entrou no clube do Ceará mais de 1 bilhão de reais. Eu vou repetir pra vocês. Com esse patrocínio de 46 milhões, já entrou nos cofres do Ceará mais de 1 bilhão de reais. E cadê esse dinheiro? Porque o dinheiro foi roubado. Aí você olha e você vê a conta. O patrimônio desses vagabundos que chegaram no Ceará. Não comeram a cachorrinha não. Eles chegaram só com a conta. Porque a cachorrinha, eles comeram no meio do caminho com fome. Esses animais. E agora são multimilionários. As expensas do clube. O clube papo a cada dívida. Vocês estão vendo dia após dia. Por isso, meus amigos, eu sou totalmente contra a saída do Mancini. Eu sou totalmente contra essa esculhambação que se tornou no Ceará. De ter que doar jogador parcelado pra poder cobrir rombo. Pra pagar a folha salarial. Tendo 13 patrocinadores. Tem coisa errada e muito errada aí dentro, macho. E a torcida tá acordando dia após dia. Eu queria que o verdadeiro torcedor, a verdadeira nação alvinegra desse voz. A quem precisa ter voz. Antes de escurraçar o Mancini, que era um cara que tava tirando ele de pedra. Vamos ouvir o Mancini? Ou vocês acham que esses treinadores vão vir pro Ceará? Eles vão ligar pra quem quiser. Vão ligar pra Léo Condé. Léo Condé votou no Mancini. Léo Condé pega aí. Ei Mancini, como é que tá o clube? Anote que eu tô lhe dizendo. Nenhum jogador de referência quer vir pro Ceará mais. Nenhum. Nenhum. Vai contratar só Perebento. E Perebento pro Perebento, meu amigo. Deixa esses Perebento lá. Vocês querem levantar esse clube? Tragam um cara especializado em categoria de base. Pra pegar esse menino da categoria de base e usar esse menino. Porque o clube tá se acabando. E nós estamos caminhando aqui a passos largos pro Série C. A passos largos. Eles vão ludibriar o torcedor até chegar a véspera da eleição. Anote que eu tô lhe dizendo. Eles precisam ludibriar o torcedor pra ter o voto do torcedor. Porque se não tiver o voto do torcedor, ninguém se elege. Né, Gê? Gê é pré-candidato a vereador de Fortaleza. Só pra refrescar a memória de vocês. O cara é que o time tava jogando, ele tava na carreata. Não que a torcida tava suspensa. Mentira! Mentira! Não cola esse tipo de algaroba mais. Ah, nós vamos fazer um protesto hoje. Chama o Elpídio. Pra quê? Pra eu ser morto? Porque eu já tô pedindo a minha cabeça aí, já. Ou vocês se esqueceram? Tão desesperado. Por quê? Porque a gente fala a verdade. Eu vou mostrar pra vocês daqui a mais alguns dias. O que é que tá acontecendo no clube? E por que é? E o que é que eu tenho sofrido? Mas graças a Deus, tudo que a gente falou, tudo, tem acontecido. Tudo que a gente falou. E se curvem, se curvem a essas pessoas. Se curvem a Mari Rios, se curvem a Bia Faria, se curvem a cozinheira. Se curvem a esses mais de 15 funcionários que tão afastados aí por depressão. Porque é impossível, macho, o clube de futebol ser algo que era prazeroso. É a paixão do cara. O cara vai trabalhar no Ceará, o cara ficava morto de feliz. Porque vai trabalhar dentro da paixão dele. O cara fica doente lá dentro, mano. O cara fica doente de depressão. Tá afastado há mais de um ano. Porque os caras simplesmente deixaram o cara doente. Tomando remédio, tá já preta. Esse é o Ceará hoje, que adoece. Não é só a sua torcida, não. Adoece aos próprios funcionários.